E aí, meus amigos! Belezeira? Aqui no Paulambra Dá uma olhada como é que tá o movimento na cidade, agora que tá tendo a Expo Flora lá Deve tá bacana Ou deve tá ruim pra caralho, porque deve tá muito cheio É só pra dar uma voltinha de moto mesmo Curtir um pouco esse dia solarado Uma temperatura daqui agradável Embora um pouquinho quente, mas não tá exagerado, tá gostoso Vamos lá ver como é que é Tava pensando em dar uma passada na Triumph, mas vou deixar pro próximo sábado Pra quem não conhece Aqui na região, temos duas cidades Que promovem a Festa das Flores A maior festa é a de Olambra Que é a Expo Flora E a outra cidade é a Tibaia Que tem a Festa do Morango e das Flores A Expo Flora É focada literalmente em flores e paisagismo Então tem bastante conceito que é apresentado lá de paisagismo Para as pessoas que tem um bom poder aquisitivo Poderem fazer isso na casa delas A Tibaia tem a Festa do Morango A Festa do Morango e das Flores eu ainda não fui Outro evento muito bacana que tá acontecendo aqui na região Que começou no dia, acho que no dia 6 de setembro Que vai até dia 9, neste domingo É a Festa da Linguiça de Bragança Paulista Deve ser interessante também E Bragança é conhecida como a Terra da Linguiça Então, a partir deste mês de setembro Começaram aí vários eventos Que com certeza tendem a se estender Até o final do ano É isso aí Vamos curtir o passeio Andar um pouquinho de moto De vez em quando é bom andar de moto, né? Faz tempo que eu não tô andando Mas gostaria aí de citar alguns eventos muito bacanas Que estão tendo aqui na região Em breve já vou ter que trocar os pneus da moto Estou querendo colocar o Diablo Rosso 2 É o que parece que mais atende ao meu estilo de pilotagem Parece ser o melhor custo benefício Ele tem uma boa aderência É bom Não é ruim pra chuva Tem uma durabilidade razoável Eu tô achando que vou nele Outro pneu que é bastante falado é o Michelin Pilot Road 2 Mas vou deixar pra falar esses assuntos de pneus num outro vídeo Então vamos lá É obviamente o melhor custo Monitor Temer 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 Interer Temer 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 Tchau, tchau. Mas é isso aí, eu vou encerrar esse vídeo aqui, fazer mais um em sequência, beleza? Quem não é inscrito, se inscrevam no canal, dá aquele joinha pra ajudar o canal a crescer, tamo junto, valeu!